Quem é homem de bem Não dá é o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai se um dia ele cai Cai bem Quem é homem de bem Não trai o amor que ele quer Seu bem quem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si Não sai vai morrer sem amar Nem tem o dinheiro de quem Não dá é o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai se um dia ele cai Cai bem Não tem capoeira que vai Quem é homem de bem Não trai o amor que lhe quer Seu bem quem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si Não sai, vai morrer sem amar Ninguém, o dinheiro de quem Não dá é o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai, se um dia ele cai Cai bem Não tem capoeira que é bom